Ela só vive chorando Ninguém mais tem pena dela Ela disse que me ama Eu não ligo mais pra ela Quem te viu e quem te vê Ela não é mais aquela Eu nunca pensei que um dia Aparecesse pra mim Alguém que me fez sofrer Levou nosso amor ao fim Hoje ouvi tua voz Cantando dizia assim Meu amor É triste a vida minha Hoje vivo tão sozinha Sem carinho e sem amor E você Sei que estás acompanhado Já tem outra ao seu lado E não sofre a mesma dor Eu nunca pensei que um dia Aparecesse pra mim Alguém que me fez sofrer Levo nosso amor ao fim Hoje ouvi tua voz Cantando dizia assim Meu amor É triste a vida minha Hoje vivo tão sozinha Sem carinho e sem amor E você Sei que estás acompanhado Já tem outra ao seu lado E não sofre a mesma dor E não sofre a mesma E não sofre a mesma